Boa noite Alguém aqui Usa droga Pela quem riu Eu vou presumir de sim Obrigado por confirmarem A minha começou a bater já Agora só riu maconheiro E agora o povo é só picheira pão Ah Matheus e eu que rio o tempo todo em São Paulo Cês tão bem né Eu encontrei vários sons de droga Encontrei dois amigos meus Talsando droga e fui Rapaz sendo a feia da busca Lá na riqueira Fumando uma maconha da tua Quando cê vai comprar Cê nunca espera encontrar um amigo né Aí encontrei dois brothers Com histórias maravilhosas O primeiro Quando era pequeno A gente numa comemoração de São João Ele caiu dentro da fogueira Sobreviveu Tá tranquilo O amigo dele hoje em dia é churrasco Tá bem E o outro tem um amiguinho nosso Do dia de infância assim velho Com a presidência carrapato Porque a próxima Sempre cantava aquela música Ai 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 carrapato Notify E aí o velho Se tem alguém aqui que é da Ribeira Ribeira é muito inclusivo Mas não é brincadeira Se tem uma pessoa que te chama assim Pra pé Pra querer abraçar Carrapato tava droga Quando ele der a mulher Ele me falou assim Vem gente Cê viu pro cara que tá usando droga Se eu morresse Se eu morresse Eu ia querer morrer sete e meia De uma segunda feira São Paulo e eu cheio de carro Porque a série Que se você morre Antes do horário comercial Você dá folga pra todo mundo do seu grão Eu achei essa ideia tão boa Que eu quero pra pagar Tá ligado Se você puder Em termos de escolher A hora que você vai morrer Porra Procure morrer assim Meio de 8 horas Dia útil Porque aí pelo menos Eu mesmo ia ficar sentido Por qualquer pessoa Que falecesse na escola Que eu trabalho Mesmo não gostando das pessoas Mas ia dizer assim A educação teve uma grande perda E ia olhar o que tá passando no cinema Pra curtir minha foto Carrapato sempre com reflexões importantes Aí eu fui na Ribeira Encontrei churras Carra Comprei Uma maconhona Na mão deles E fui empacado Por quê? Porque eu sou professor do município Eu tô em greve É que quando você tá em greve Você faz o quê? Você fica estressado Muita preocupação Menos que é pelego Pelego é aquela pessoa Que fura a greve Que a gente fica com vontade De agredir fisicamente Se você fura a greve Tomara que Satanás Coma seu Já pensou, né? Enfim, eu tô em greve Eu fico estressado E aí eu descobri assim Por acaso Quando eu tinha 15 anos Que fumar uma coisa É minha calma, tá ligado? Aí eu comprei Dei empacado Quando deu assim Umas duas horas da manhã Quando eu não tava conseguindo dormir Eu fui pra varã E pau Daquele jeito Fiquei ouvindo Pobrimada E no Fone Que era duas horas da manhã Fazer zoado Fiquei estilando Minha maconha Minha varanda Por quê? Porque é uma pessoa Que mora só Se é uma pessoa Que mora só Não poder usar uma droga Vem de sua casa Ela vai usar aonde? Aqui no bombar? Não Ou vai? Mas aí Porque ela dá uma escolha Inclusive O ambiente aqui É todo assim Incentivando você Usar uma droga Mas beleza Fumando Abra aqui um parede A síndica do prédio que eu moro É minha vizinha de bolo Tá ligado? Um parede com um parede Basicamente é assim Eu sou toda minha varanda E eu fizer assim Eu vejo o Dona Olivia Que é aquela véia Que sabe a vida de todo mundo Da rua E aí a gente mora Junto de um ponto de ônibus E ela sabe Todo mundo que pega o possível Com direito a fazer assim Um Hoje Cláudia Não sei Vai faltar no trabalho Cláudia Dona Olivia Dona Olivia gosta muito de mim Por quê? Porque a Dona Olivia Entende que eu sou um cara Que trabalha muito E ela valoriza o trabalho Adulso Porque ela me vem saindo Para dar aula E se vir Ela não está vendo Mas normalmente Ela me vem saindo Bem cedo Né professor? Fica na escola Sete já da manhã Então a gente sai muito cedo De casa Volta à noite Ainda tem aqui o show Então às vezes Eu saio de noite Ela me vê nas casas Ela vê todo mundo O tempo tudo Então ela me vê E ela pergunta Mateus Saindo uma hora Dessa Ué Dona Olivia Vou trabalhar Ela Oh meu filho Que bom Fim ter essa conversa Com a Dona Olivia Me considera Um rapaz trabalhador Fecha a parede Fui dormir Depois do meu vaziadão Saio do outro dia de manhã Para as manifestações A falta da educação Quem está na porta do prédio? Dona Olivia Dona Olivia Bom dia Ela bateu em minha casa Está ligado Quando você está fazendo o mesmo Sua mãe me chama E Dona Olivia Lembra amanhã Eu senti A dor da tapa Que quer assim Vai em casa Mateus Vem a capó É verdade A queixa Que o vizinho Fez sua Assim Aí beleza Dona Olivia Ela até vem a capó Oi Dona Olivia Tudo com ela Está indo trabalhar Né? Feito Ela olha Vou lhe contar uma coisa Não se aborreça comigo Não Vixe Veja o que foi que aconteceu Minha senhora Ela Você se mudou por agora Aqui no prédio Eu falei Foi Eu não quero que você Tenha esse mal Dos vizinhos Eu disse Não é possível Eu vinte um filado Da puta Acordado Duas horas na noite Para olhar para a fachada Do prédio Vem um ponto de brasa E dizer assim Achei Eu não se preocupe não Dona Olivia Pode abrir seu coração Seja sincera comigo Ela ouve o filho Que bom E o que foi que aconteceu Por dentro eu estava assim Me surpreendeu Ela Mas Deus Tem Um maconheiro Aqui no prédio Eu disse a ela Não acredito Como assim Eu estou lhe contando Por que eu sei Que você é um rapaz Trabalhador Provavelmente Você não gosta De um ambiente De droga Eu disse Ela não gosta De ele não Dona Olivia É vida Está É ambiente De maconhagem Ela Pois é meu filho Eu também não gosto De Eu pensei Comigo Ela já Fuma Porque Dona Olivia É aquela Vé Vé Afumbante Sabe Aquela pessoa Que já está Ficando cinza Do cigarro Que o cigarro Depois de uns anos De uso Ele vai roubando Não é só seu Ele vai roubando Sua Pouco Você vai ficando A pessoa opaca Por causa Dona Olivia Já está na última fase Dona Olivia É um molequinho De chuva Depois que a tinta Saiu Tá ligado Dona Olivia Ela tem aquela Voz de pessoa Que fuma Pra caralho Que é aquela Voz rouca Só que tipo Rouca Pra caralho Ela faz assim Matheus Bom dia Tem Um maconheiro Aqui no prédio E eu pensando Comigo mesmo Ó O Samu É um nome Doe E aí Essa pessoa Que fumou Muito Provavelmente Em algum Estádio Da vida Teve contato Com a maconha Porque quem fuma Fuma qualquer Fuma Pacalha Fuma Fuma Cigarro De palha Em algum Momento Na vida Dela Pode não Aparecer Mas o Dona Olivia Foi novo E ela Era saudável Ela devia Ter amigo Talvez Não tenha Mais nenhum Vivo Mas o Dona Olivia Queria ter A idade dela Ela queria A bailar Para um Para um Para um Para um Para um show De ralcecha Entendeu Ela devia curtir Um show De Jerônimo Novo Um Luiz Calva Dançamento Vamos lá Olivia Ver esse artista Novo Que está surgindo Ela aqui Luiz Calva Começando agora Vamos lá Dar uma morada Na inauguração Dessa Espaço Novo De show Ela Que espaço Além do campo Grande Chama Coxa Acústica Aí ela foi Deu um palo Tá ligado Porque eu fiquei pensando Assim Ô Dona Olivia Que foi Que Fez a observação E que o cheiro Que rondou Este Feio de família Duas horas Da mulher Era de maconha Ô Dona Olivia Muito sagaz Fez assim Ah meu Deus O cheiro Foi todo Lá pra casa Aí minha cabela Tava assim Que velha Afinada a puta Que não dorme Não Carvei a duas horas Da manhã Tava acordada A pouco Desentiu o cheiro Da maconha Que eu comprei Maconha boa Pô Pensa É maconha Desgraçada Fedorita Cheia de cocô Não Pô É maconha É que churrasco Ele Churrasco Uma vez Mandou uma mensagem Assim Obivente Acabei agora Meu curso de jardinagem No Senagem Entendeu Eu falei Porra Churrasco Que bom Vamos aí Procurar o trampo Nele Relaxe Tráfico de droga Nunca mais Agora Eu sou Com meu próprio Fornecedor E eu Eu fiz Mas é como Ele Manha Tem o sítio Lá Ele Deixe Comigo Deitando Churrasco Tem crescido Muito Na profissão Que eu escolhi É uma coisa Assim Orgânica Sem agrotóxicos Criado Meio Natural É melhor É melhor que um Para ser taruço A delícia A delícia Meio O tetragênico Olha Bem possível De metro Uma boa coisa Aí eu Pai A maconha Que eu estou fumando Não é essa maconha Maluca Não Aí eu Fiz Dona Oliva A senhora Pensei Para a gente Não acusar Uma pessoa Injusta O cara Estava acendendo Incenso Uma pessoa Nervosa Bota Uma Aromoterapia Para dormir Ele está Assim Um dia Ansioso Ah Meu filho Você acha Que eu não conheço O cheiro De uma maconha Eu estou velha Mas eu não estou morta Ainda Fiquei Para o bar Saí Para o meu dia a dia Voltei Deixei passar Um dois dias Que greve Fui Para a varanda Deu o saque A varanda Dela Estava fechada Eu vi Não é possível Acendi Vou pegar Estou na varanda Relaxado Para mim A sorpresa Uma cabecinha Cinza Deixa eu ver Dois É Que greve Olha O que é O que é A 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 Música